Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez ao meu canal. Como assim olhar para dentro? Falando já de isolamento aqui, uma outra oportunidade com a doutora psicóloga Rosângela Cassiano e hoje eu trouxe, gente, a Bianca Barbosa, psicóloga também especialista, confinamento. Vamos trazer aqui mais informações ainda para que esse momento passe de maneira mais tranquila para você. É um prazer em ser convidada. Sou grata por essa conexão que a Cristina Fortunato nos fez, né? Acredito que o mundo precisa de mais pontos e menos muros. E hoje eu vim contribuir com um pouquinho mais de conhecimento, dialogar um pouco mais com vocês. Fala dessa sua bagagem que você teve dentro de uma multinacional com relação ao confinamento. Eu tenho certeza que o pessoal ficou curioso aqui para saber. Eu comecei a trabalhar aos 14 anos na Hamburg Sud, uma empresa alemã. Então eu me vi num mundo diferente, eu me vi conhecendo uma profissão diferente. Então eu conheci o que é um navio, o que é uma navegação, o que são tripulantes. E eu fui trabalhar diretamente no RGAR dessa empresa, né? Fiquei 11 anos nessa empresa, então eu fiquei dos meus 14 aos meus 26 anos. Hoje nós estamos em quarentena, né? Estamos passando por essa questão mundial no Brasil. Como eu já vivi isso durante 11 anos, eu vivi em estado de confinamento com pessoas que viviam em confinamento, pessoas que ficavam três meses fora de casa, dentro de um navio, trabalhando e voltavam para a sua casa. Eu tenho um pouquinho para agregar com vocês a respeito disso. E esse conteúdo não está enriquecendo a sua vida? Fala para mim, deixa logo o seu like aqui para mim. Como assim tudo o que eu busco, as soluções para as minhas questões, para os meus problemas, para as minhas dificuldades que estão dentro de mim? Fala um pouco para a gente. Principalmente nessa quarentena eu tenho falado, a saída é para dentro. E algumas pessoas falam, como assim, Bianca? Como assim a saída é para dentro? Tão óbvio e ao mesmo tempo tão confuso, né? As pessoas procuram fugir para muitas coisas. Procuram fugir e focar só no trabalho, só no relacionamento. Nós temos 12 áreas na nossa vida, né? Nós temos uma ferramenta chamada Roda da Vida. E dentro dessas 12 áreas, nós fugimos para muitas áreas e nós não focamos dentro de nós. Essa solução, a resposta que você pergunta, 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 ela está dentro de você. E aí eu venho sempre falando isso. Fugir para onde? Por que não cuidar da sua casa interna? Principalmente a mulher, ela tem tantos papéis, né? Dona de casa, esposa, mãe, filha. Você com você mesmo. E essa relação interpessoal, como que está? Não existe uma boa mãe, não existe uma boa esposa, uma boa profissional, se não existir uma boa pessoa. Eu preciso que me diga que eu sou uma pessoa boa. Você está me dizendo que você assiste os vídeos do canal e ainda não é inscrito? Vou ficar esperando. Vou te dar três segundos. Já se inscreveu? O que você pode trazer aqui de exemplo, né? Traz um caso real aqui para a gente de uma situação que surgiu. O paciente ter conseguido olhar essa resposta dentro dele e ter se resolvido. Lúcia, muitos pacientes chegam até mim, chegam no consultório, na terapia e eles querem resposta, né? A pessoa às vezes está passando por uma tristeza, por um sentimento. Ela está passando por algo que ela tem causado sofrimento para ela e ela não sabe como resolver aquilo. Então ela chega no consultório querendo a resposta. A terapia, ela é um espelho. Ela é o momento de você colocar para fora. Eu sempre bato nessa tecla. A moeda mais cara do mundo é o autoconhecimento. O que eu conduzo o paciente para esse caminho da saída e para dentro é conduzir ele a enxergar isso. Quais são as suas feras? Quais são as suas angústias? Por que a insônia? Por que a depressão? Então eu vou através de perguntas conduzindo aquele paciente a falar. Nós não encontramos essa saída porque nós não nos questionemos. Nós só temos perguntas para o esposo, para o filho, para a amiga, para a mãe. Uma coisa fácil de ser irmã é questionar. Por que isso? Por que aquilo? Mas e com você mesmo? E a terapia é esse momento. Que você organiza esses pensamentos, que você faz, pergunta para você mesmo e que você encontra a resposta dentro de você. Tem paciente que chega a respeito de ansiedade e chega com um diagnóstico, tá? Chega rotulado. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de rotular. Sabe por quê? Quando você não tem rótulo, você cria a dúvida. E essa dúvida te faz ir além. E aí que você pode encontrar respostas. Eu poderia dizer que a autossabotagem, eu consigo me livrar dela se eu tiver o autoconhecimento, Bianca? A autossabotagem, ela se torna um ritual, né? Ah, Bianca, qual é um exemplo de autossabotagem? As crenças limitantes, dizer que você não pode, dizer que você não vai conseguir. Ah, Bianca, eu não tenho muito conhecimento. Eu me acho um pouco leiga em alguns aspectos. Isso é uma decisão que você pode tomar, de se aperfeiçoar naquilo que você quer ter conhecimento. Isso é uma decisão sua. Não é porque os seus pais, eles não tiveram estudo. Não é porque hoje você tem 40, 50, 60, 70 anos. Você pode mudar isso na sua vida. Então isso é uma decisão minha e sua, Lúcia. Nós temos que tomar essa decisão todos os dias. Eu quero me conhecer? Eu quero me sabotar cada vez menos? Quando você se conhece, você se sabota menos. Então você percebe a sua autossabotagem. Vamos falar um pouco aqui dessa sua bagagem de confinamento, né? Com essa sua experiência especificamente, né? Qual seria a dica ou até ponto de atenção para as pessoas que estão hoje ainda bem cumprindo a quarentena? Porque, gente, precisamos aí tomar cuidado. Lava outra mão, lava uma mão. Que dica você daria? Confinamento, ele aumenta. Ele aumenta tudo. Se você estiver estressado, ele aumenta. A proporção, ela é muito maior. Eu via que um tripulante, quando ele me ligava da casa dele, eu via que a voz dele, o comportamento através daquela ligação era um. E quando eu encontrava esse mesmo tripulante no navio, o comportamento dele era outro. Por quê? Ele já estava ali há 30 dias, há 60 dias. Então, eu percebi, fazendo essa análise, analisando o comportamento, eu percebia que a proporção, ela é muito maior. Então, se você ama, você ama com mais intensidade. Se você odeia, você odeia com mais intensidade. O confinamento faz esses picos aumentarem. Tá querendo treta? Ah, não enche! A felicidade, ela está aqui. E a tristeza, ela está aqui. O normal da nossa vida é a gente andar no meio termo. É ter dias felizes, dias nem tanto, dias um pouco tristes. É não bater na euforia e não bater aqui na tristeza profunda, certo? E o que eu percebia? Que o confinamento, ele fazia esse nível, que é no meio termo, subir. Qualquer coisa era muita euforia, qualquer coisa ele batia aqui embaixo. Então, os picos, eles eram muito inconstantes. Confinamento faz isso. Então, a minha dica para você que está em casa é, calma, acalme-se. Esse confinamento vai acabar. E o que ele vai agregar na sua vida? Essas emoções, você não tem como controlar. Não adianta você querer evitar. Então, acalme-se. Isso que você está passando, eu estou passando, o outro está passando. Isso é uma reação do confinamento. Mas o que você vai fazer para evitar isso? A qualidade do seu sono, você tem o controle da sua vida, o que você tem assistido, o que você tem alimentado o seu interno. É com leitura? É com meditação? É com lives positivas? A live da alegria! É com um canal maravilhoso aqui da Lúcia Barreto. Nós temos o poder de decidir o que nós queremos para o nosso dia. Eu e você temos esse poder de decidir como vai ser o nosso confinamento. Isolamento má, cuidado. Se isolar não é bom. Se resguardar é necessário. Ficar dentro da sua casa é necessário. Se isolar não é necessário. E eu, como psicóloga, estou te dizendo. Não se isole do mundo, não se isole das informações. Tenha clareza do que tem dentro de você. Organize a sua casa interna. Aproveite essa quarentena para isso. Então a dica é, não se isole. O confinamento é necessário e ele toma uma grandeza, ele toma uma proporção que você está vivendo e que eu estou vivendo. Mas se isolar não é preciso. É preciso ligar, é preciso estar em contato com pessoas. Porque isso faz bem, isso alimenta o interno. Agora o WhatsApp, inclusive, ele aumentou o número de pessoas que você pode trazer para uma ligação para a vida. Mas eram só quatro, agora você consegue trazer oito. E se precisar, faz duas vezes a ligação. Mas é muito importante, principalmente se você tem aí alguém com mais idade. Você tem todas as situações hoje, né? Não é porque a pessoa é jovem que ela também não pode se sentir sozinha. Eu tenho feito happy hour com as minhas amigas. Porque às vezes a gente até traz uma bebida para fazer de conta mesmo que a gente está conseguindo se encontrar nos nossos jantares e almoços como a gente fazia antes. Salve. Tia e tia. Claro que não é para você ficar toda hora vendo a quantidade de pessoas que já morreu por conta do vírus. Você pode entender como é que está acontecendo o resto do mundo, né? O mundo mudou. Será que não está na hora de você rever aquilo que você tinha se programado para a sua vida? Tudo isso vai passar. Vai ser como qualquer outro vírus forte ou qualquer outra pandemia que a gente já passou. Então, faça agora. Porque é agora que vai fazer a diferença para o futuro. É isso, gente. Um grande abraço virtual e até a próxima. O meu propósito de vida é despertar a melhor versão do ser humano. O melhor é o que você acredita para você. O melhor é o que você tem dentro de você. Eu convido você a se autoconhecer. Então, para mim, é gratificante ser psicólogo e ajudar o outro a conseguir atrilhar esse caminho do autoconhecimento. Então, para mim, é gratificante ser psicólogo e ajudar o outro a conseguir atrilhar esse caminho do autoconhecimento. Então, para mim, é gratificante ser psicólogo. Obrigado.